Então hoje a gente vai de skincare atualizada. Como é que eu tenho feito, qual a minha rotina, com a minha pele, nesse meu tratamento contra espinhas. Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então meus amores, é isso mesmo. Hoje eu vim trazer pra vocês a minha nova rotina de skincare. Pra quem não sabe, eu tô em tratamento contra acne. Comentei com vocês aí no Instagram que eu fui na dermatologista já tem cerca de quase um mês. A gente adaptou uma nova rotina de skincare, adicionando aí alguns cuidados e alguns produtos a mais. Também remédios, né, vioral. Um remédio no caso eu tô tomando. É isso, desde já se tu gosta de vídeos de rotina da pele, avalia muito o vídeo clicando em gostei, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo. E sempre interage pro YouTube, sempre tá te mandando os vídeos novos, beleza? Então se tu quiser conferir a minha nova rotina de skincare, é só continuar assistindo o vídeo. Se bora! Enfim, gente, vamos lá. Tô aqui de cara limpíssima, de cara lavada. Tem alguns produtos aqui que eu não vou tá usando, né? Eu vou fazer a minha rotina de skincare de manhã e de noite. Vou unir essas duas rotinas em um só vídeo. Porém, tem alguns produtos que são produtos pós-make, que eu não vou tá usando aqui no vídeo porque eu não vou me maquiar, não vou fazer esse processo. Mas eu vou explicar pra vocês certinho como que eu tenho feito. Pra começar, eu fui na dermatologista já tem cerca de quase um mês. Ela analisou o meu caso, né? Essa questão de espinhas iniciou quando eu parei de tomar o anticoncepcional, porque mexe com hormônios. Quando você tira isso do organismo, ele sente e vem as consequências. A minha pele sempre foi uma pele muito boa. Nunca tive problema com espinhas, a não ser nesse momento aí que eu deixei de tomar o anticoncepcional, que já tem cerca de dois anos. E as consequências foram espinhas. O meu problema com acne se chama espinha da mulher adulta. A dermatologista conversou comigo e esclareceu que realmente esse tipo de problema com acne só é solucionado com tratamento, com alguma coisa. Porque eu falei pra ela que eu tava esperando que o meu organismo acostumasse sem o anticoncepcional e voltasse ao normal. Só que pelo que eu entendi, isso não acontece. Realmente você precisa ir atrás de tratamento. Ela adaptou essa rotina pra mim, né? Eu falei os produtos que eu tinha e aí eu comprei só pouquíssimas coisas. Como vocês sabem, minha pele é mista, de mista oleosa. Teve alguns produtos que ela teve até que me passar as instruções de como usar. Porque por mais que o produto seja muito bom, ele seja muito bem falado. Às vezes a gente vê, né? Alguém usando ali no Instagram, a gente compra. Mas nem sempre o produto é adequado pro seu tipo de pele. Então você tem que se atentar a isso também. Mas enfim. Quando eu vou me maquiar, eu faço essa rotina aqui. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Que é a minha rotina da manhã, quando eu acordo. Mas aí depois de me maquiar, que é o que eu não vou mostrar pra vocês. Porque eu não vou me maquiar. Eu uso esse produto aqui da Biore. Ele é um produto que é um Cleansing Oil. Ele é um óleo que vai retirar a sua maquiagem. Tem um vídeo que eu tô testando ele. Então eu vou deixar no Scarlet aí pra você conferir, tá bom? E aí ela me explicou que eu precisava ter mais cuidado com esse produto. Precisava retirar ele muito melhor, sabe? Porque ele não é um produto adequado pro meu tipo de pele. Porque ele é em óleo. E minha pele já é oleosa, hein? Ela me explicou que esses produtos, essas marcas coreanas. Que estão bem famosas. A gente precisa ter cuidado por conta que a pele delas é mais normal a seca. Então a gente que tem pele oleosa tem que ter cuidado com esse tipo de produto. Mas ela me instruiu a continuar usando. Só que ela falou pra eu sempre, sempre retirar. Depois disso, eu passar um produto que vai retirar muito bem. Eu já fazia isso. Então tá tudo ok. Então pra retirar esse produto aqui. Eu aplico, né? Em óleo. Em rosto seco mesmo. Depois que eu diluo toda a maquiagem, aplicando, massageando com esse óleo no rosto. Eu vou e retiro com água. E venho com o meu sabonete líquido. Que é esse aqui, ó. Ele é da Vichy. Ele se chama Vichy Norma Derme. Firo Solution. É isso. E ele é um gel de limpeza profunda. É como se fosse um sabonete. Então, quando eu vou tirar a maquiagem, eu uso o Cricin Oil. E depois eu uso esse produto aqui. Também é o produto que eu sempre uso pra lavar o rosto. Independente se eu esteja em maquiagem ou não. Inclusive hoje. Nessa rotina que eu vou mostrar pra vocês. No banho, eu já me adiantei e já lavei o rosto apenas com esse produto aqui. A outra coisa que eu também preciso falar é sobre água micelar, né? Ela falou que sempre tem que ter água micelar. Depois que eu lavar o rosto. Depois que passar o Cricin Oil. O gel de limpeza, eu tenho que vir e aplicar esse produto aqui antes de fazer o skincare. Eu tenho que ter ciência que retirou totalmente o produto da minha pele. Então, tem que ter uma água micelar ali na rotina. Então, a água micelar que eu uso e gosto muito é essa daqui, da Bioderma. E a azulzinha tem até uma outra, mas eu gosto dessa água micelar. Ela é anti-oleosidade. Então, assim, ela já é muito boa pro meu tipo de pele. Fechou? Acho que deu pra entender tudo. E agora a gente vai continuar com o skincare. O produto que eu vou usar, o primeiro produto que eu vou usar é esse produto aqui. Esse serumzinho, ele é um hidratante. Ele é pra pele mista oleosa. Ele é da mesma linha, sabe? Desse daqui. E, assim, essa linha é muito maravilhosa, de verdade. Ele é um hidratantezinho em gel. Muito maravilhoso mesmo pro meu tipo de pele. Ele é muito bom. E ele dá uma sensação muito boa na pele. Eu dou três pumpzinhos, que eu acho que seja suficiente pra minha pele. E vou aplicando, espalhando. Gente, lembrando que eu tô, assim, há quase um mês. Minha pele, ela tá bem complicada. Já vi muita gente falar que no tratamento tem uma piora pra depois melhorar. E também porque eu passei pelo período menstrual. Então, assim, no início do tratamento tava bem melhor. E eu senti que piorou. Mas demais nada. Também quero falar pra vocês, eu tô tomando um antibiótico. Bioral também, porque também é questão de dentro. Então, eu tô tomando um antibiótico. Que a dermatologista passou. Então, eu tô percebendo que tem algumas espinhas que estão se aflorando. E ela falou que isso era possível. Que isso era 100% compreensível. Então, eu tô dando tempo ao tempo. Eu estou compartilhando essa rotina com vocês. Mas, assim, vocês estejam cientes. Que é uma rotina real. Inclusive, eu estou gravando diário da pele. Eu tô falando totalmente, assim, o que tá acontecendo. E também, assim, é uma questão de adaptação. É a minha primeira vez que eu fui. É o meu primeiro mês de tratamento. E eu vou fazer um retorno na dermatologista. E se ela julgar que não melhorou como ela imaginava. Ela vai me passar outra medicação. Mesmo que não dê certo de primeira. Que demore é solucionar o meu tratamento da pele. Eu vou compartilhar com vocês. Segundo produto, né? Minha pele já está totalmente hidratada. O segundo produto que eu vou usar é esse produto aqui. Que ele é da linha Herfacler. Que ele é de La Roche-Posay. Essa marca aqui, La Roche, é muito maravilhosa. Vocês sabem. É um produto que é, tipo, pra clarear a pele. Pra questão de manchas de acne. Uma coisa importante também, que eu achei muito boa. Ditei na dermatologista, foi isso. Porque ela falou assim, ó. Você tem bastante produto, mas, assim, eu acho que é desnecessário. Então, eu vou te passar o que vai funcionar pra você. E o que é interessante mesmo. Ela viu esse produto aqui e ela incluiu na minha rotina. Porque, às vezes, eu usava como um produto que é vários em um. Como se fosse um protetor. E aí, ela me mostrou essa forma de usar. É um creme anti-imperfeições. Ele é corretor anti-marcas. E ele tem fator de proteção 30. E aí, o que que eu faço? Eu aplico apenas nas espinhas. É isso mesmo. Que é pra prevenir de manchas, sabe? Onde eu tenho as espinhas, vocês já conseguem perceber. Na região da bochecha mesmo. Tem até uma espinha aqui que, do nada, surgiu. Eu tava aplicando o produto nela. Ela já secou bastante. E, por fim, vamos de protetor solar, que é o mais importante. Mais importante mesmo, né? E, assim, vou mostrar pra vocês o que eu usava. Até um tempinho desse. Vê se quando eu uso. Mas, como ele tava acabando, eu precisei comprar um outro. Esse aqui é fator de proteção 70. Ele se chama Antelius. Ele é de La Roche-Posay. E, assim, ele é muito, muito seco, sabe? Às vezes, me incomoda um pouco. Porque ele é bem seco. Só que eu gosto muito dele. Só que aí, dessa vez que eu precisei comprar novamente, Eu achei esse aqui, que é o Antelius Protect. Ele é fator de proteção 60. Ele também é oil-free. E o que mais me chamou a atenção nesse produto aqui, Ele é um gel. Ele é um gel creme. Por mais que ele seja, pra ser mate, né? Que ele seja oil-free. Ele não me incomoda tanto como o outro. Eu aplico aqui mesmo. Eu gosto dele. Porque ele tem esse biquinho aqui, ó. Então, eu já consigo aplicar diretamente na pele. O que acontece? O protetor solar, eu preciso aplicar de 3 em 3 horas. Confesso que eu peco. Mas, assim, foi um indicado por ela que eu passasse de 3 em 3 horas. Porque, mesmo que eu estivesse em casa, Ela me explicou que, por eu trabalhar com luzes artificiais, Essas luzes, elas realmente... Eu preciso de uma proteção na pele contra elas. E eu tinha uma duvidazinha, sabe? Quanto a isso. E ela falou que tem que usar. Vocês devem estar se perguntando pela vitamina C. Porque eu sempre mostrei vitamina C. E ela me indicou retirar a vitamina C da pele por enquanto. Porque não era o mais adequado quanto ao meu problema. E aí, ela me indicou que eu continuasse usando esse produto aqui. Que eu sempre mandei pra vocês que ele é maravilhoso. Que ele tem retinol. Ele tem ácido. E ele tem fator de proteção e vitamina C. Que é o IVC. E ela me indicou usar ele no pescoço. E aí, eu passo um pumpzinho aqui no pescoço. Porque a gente não pode esquecer do pescoço. Pra gente não ficar nova só no rosto. E o pescoço enrugado, né? Então, ela me indicou que eu ia usar esse pescoço. E eu vou e uso. Pra finalizar essa nossa rotina da manhã. Eu vou vir com o protetor labial. Vou usar esse aqui no Trel. Que ele é da Profuse. E quando não, gente. Eu gosto de usar esses hidratantes labiais da Nive. Eu tenho de melancia, de amora. Gosto muito. Mas, quando eu tô assistindo meu lábio bastante ressecado. Eu vou querer usar esse mesmo. Eu vou usar aqui, ó. Não sei se você tem um lábio grande como eu. Mas, quem tiver, gente. Vocês percebem que, tipo assim, é ressecado sempre. Eu cuido muito. Mas, é sempre ressecado. Mas, enfim, gente. O processo de rotina da manhã é esse. Quero lembrar pra vocês também que, é... Além desses produtos que eu mostrei pra vocês. Que eu não usei. Que estão na minha rotina. A questão de maquiagem. Eu esqueci de um produto. E eu vou falar pra vocês. Que é esse pó aqui. Episol. Ele é um pó que tem fator de proteção. Ele é um pó protetor solar. Digamos assim. Então, ela me indicou ele. Essa marca é maravilhosa. Eu uso ele. Tipo assim. Ai, vou me maquiar no dia. Como é que eu vou retocar o protetor solar maquiada? Então, foi essa a solução. Ela me indicou que, quando eu estiver maquiada. Que eu retoque de 3 em 3 horas. Esse pó aqui na minha pele. Mas, enfim. É isso. A minha rotina da manhã está finalizadinha. Desse jeito que eu tô aqui. Se eu fosse me maquiar. Eu fazia maquiagem por cima disso. Eu sempre faço esse skincare. Por mais que eu vá me maquiar. Eu uso todos esses produtos. Venho com a make por cima. Uso esse pó. E vou retocando. Estou prontinha pra dormir. Então, chega a hora da rotina da noite. Assim como o antibiótico. Que é o único remédio que ela passou via oral. Pra eu tomar. O ácido que eu vou utilizar. Ele também é manipulado. Então, assim. Esse tipo de coisa. Você precisa consultar um dermatologista. Pra poder fazer esse tipo de tratamento. Sabe? Com ácido. Com produtos manipulados. Pra poder ter a receita. Não é igual os produtos da farmácia. Que você vai lá e compra e usa. Eu passei minha vida inteira aí. Usando produtos. Principalmente, assim. Me refiro a questão do meu problema aqui. Desde quando surgiu. Passei aí o tempo inteiro. Eu mesma comprando produtos. Então, acabava que eu gastava muito mais dinheiro. Do que pegar um dinheiro pra fazer uma consulta. E a dermatologista me passar exatamente. O que eu preciso usar. O que eu preciso tomar e tal. Então, assim. É uma economia. De verdade. Então, eu vou usar aqui o ácido. Né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas, assim. É irrelevante. Porque é manipulado, né? Ele é o ácido azelaico. Ele vem numa porcentagem bem mínima. Porque, né? Eu tô começando agora. E como minha pele. Eu não costumava usar ácido. Então, ela optou por passar o mais levinho mesmo. Tô com o rosto lavado, né? Usei aquele produto. Aquele gel de limpeza. Lavei no banho. Agora eu já venho com ácido. Eu vou aplicar uma quantidade que não é muito grande. Essa quantidade aqui. É como se fosse uma gota mesmo. Então, eu começo passando aqui. Nessas partes aqui, né? Que mais precisam. Mas eu acabo que passo no rosto inteiro. Eu só tenho cuidado na parte das dobrinhas, sabe? Nessa parte aqui. Perto da boca. Perto do olho. Então, eu tenho cuidado de não aplicar demais. De não aplicar nos lugares errados. Então, depois disso. Depois que eu passo o ácido. Eu venho com esse produto aqui. Esse produto aqui que você já conhece. Ele é da Profuse. Que ele é um gel creme clareador. De olheiras. Uma quantidade, assim. Uma gota. E vou e aplico aqui. Nessa parte aqui do olho. Nessa região. Pra dar uma ajudada, né? Esse produto eu uso há bastante tempo. E eu gosto muito dele. Basicamente isso. Vou voltar também aqui com o meu Nutreo, né? Protetor labial. É muito rapidinho, gente. A rotina da noite. É simplesmente tudo gira em torno do ácido mesmo. E pronto. E basicamente é isso. Já estou prontinha pra dormir. Então é isso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado da minha rotina, né? Da minha nova rotina de skincare. Pra cuidar. Pra tratar das espinhas. Se você gostou, avalia muito o vídeo. Clica no gostei. Se inscreve no canal se está escrito. Eu quero que você comente aí embaixo. Se você conhece algum tipo de produto. Algum desses produtos que eu usei. Se você tem alguma experiência com ácido. Se você fez um tratamento. Se melhorou. Se não melhorou. Enfim. Então eu sigo aí. E eu só vou descansar quando a minha pele estiver muito boa. Sem espinhas. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Enquanto isso, né? Enquanto eu vou aí nessa minha luta. Nessa minha descoberta. Eu vou compartilhando tudo com vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.